Sabe qual o tema por trás do livro mais polêmico do século 20? O gozo feminino. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro que depois de ter sido censurado por anos, quando finalmente foi publicado, vendeu mais de 200 mil cópias em um único dia. Pois é, essa história comprova que sim, sexo vende. Tirem os menores da sala porque o clima vai esquentar. Para começar, olhem essa imagem. Esse quadro de 1859 é do francês, François Octave Tessaer e se chama A Mulher Amaldiçoada. E por que uma mulher que está toda feliz, sendo beijada e acariciada é amaldiçoada? Segundo alguns críticos da época, essas três figuras que rondam a mulher são demônios. E a partir daí a gente já entende muita coisa. São demônios os responsáveis pelo corpo de uma mulher que goza. Durante séculos o prazer feminino foi tabu e o corpo da mulher esteve associado a forças demoníacas do mal. Esse quadro, obviamente, foi muito atacado. Assim como o livro que é tema do vídeo de hoje, O Amante de Lady Chatterley, de D. H. Lawrence. Essa obra foi escrita na década de 20, mas só foi publicada no país de origem do autor, a Inglaterra, na década de 60. Mais de 30 anos depois da morte do autor. Nesse meio tempo, o livro foi pirateado. Isso mesmo, versões piratas corriam nas livrarias e também pelas mãos de leitores curiosos para conhecerem a história. E depois de anos e anos de censura, quando o livro finalmente foi publicado na íntegra, como ele foi idealizado pelo autor, todo mundo ficou feliz, livreiros, editores, mais ou menos. Em agosto de 1960, o fundador da editora Penguin Books, Sir Alan Lane, estava na Espanha de boas curtindo a viagem quando recebeu um telegrama dos seus colegas. Ação jurídica iminente. Retorne ao país imediatamente. Ele fez suas malas, voltou para a Inglaterra e encarou os tribunais. A ação legal foi um processo criminal por conta da publicação do livro. E o veredito do júri teve enorme impacto na Inglaterra e é lembrado até hoje. A Penguin Books foi acusada de obscenidade pública. O julgamento durou ali alguns dias e a editora e o livro, felizmente, foram absolvidos. E olhem que curiosidade legal. Entre as pessoas que no júri defenderam o livro estava o escritor Aldous Huxley. Entre a legalização do livro, que ocorreu no dia 2 de novembro de 1960 e o Natal desse mesmo ano, foram vendidos mais de 2 milhões de exemplares da obra. E no ano seguinte, 1961, a Penguin comercializou mais de 1 milhão e meio de exemplares de O Amante de Lady Chatterley. Mas o que, afinal, esse autor escreveu? Que palavras tão obscenas e chocantes foram essas? O livro é cheio de cenas de sexo. Ele foi considerado indecente na época da publicação, o que diz mais sobre o conservadorismo da sociedade inglesa da época do que do livro propriamente dito. Isso porque nesse clássico da literatura, o sexo é narrado com ternura e o encontro erótico é também um encontro espiritual, sublime e transcendental. O livro também traz discussões históricas e sociológicas. O conteúdo erótico é parte dele. A história é a seguinte. Poucos meses depois do seu casamento, Constance Chatterley, também conhecida como Coney, uma garota criada em uma família burguesa e liberal, viu seu marido, Clifford, partir rumo à Primeira Guerra Mundial. Coney cresceu em uma família com boas condições financeiras, teve acesso a viagens e também uma formação de inclinação artística e livre, algo que não era muito comum na época. Quando seu marido volta da guerra, ele está paralisado da cintura para baixo e eles resolvem se recolher, então, na propriedade rural dos Chatterley. Totalmente focado na sua carreira literária e depois nos negócios de família, Clifford vai aos poucos se distanciando da esposa, que cada vez mais triste e deprimida, acha a vida um tédio. Coney vai encontrar, então, companhia em Oliver Mellors, um trabalhador da propriedade da família, que é um ex-soldado que decidiu viver no isolamento por conta de fracassos amorosos. A personagem vai sentir uma enorme atração por ele e descobrir muito sobre o seu prazer, seu corpo e a sua sexualidade através desses encontros amorosos. E eu gostei muito da capa da edição da Antofágica a partir da ilustração da Mariana Darwene, mostrando os dois juntos. Na imagem, a gente vê o rosto de um homem e de uma mulher se fundindo em um beijo. Eles perdem o contorno nítido e parecem estar a caminho de se tornarem uma só entidade. Essa ilustração tem muito a ver com o projeto poético do autor e com o modo como ele narrou o sexo. A intenção do autor era dar ao sexo uma dimensão sagrada, libertadora e purificá-lo da imundice com a qual a sociedade o encarava. E não sou eu quem está dizendo isso, foi ele mesmo em um texto intitulado A Propósito do Amante de Lady Chatterley. Relações sexuais cheias de amor, ternura e carinho seriam um caminho para a cura dos traumas e sofrimentos da Inglaterra no pós-guerra. Além disso, o sexo, para ele, seria uma maneira de suspender, mesmo que temporariamente, o individualismo extremo da modernidade. É claro que The H. Lawrence não foi o primeiro autor a narrar o sexo e outros livros também já tinham sido bem polêmicos. Um exemplo é Madame Bovary do Flaubert. Mas o fato da protagonista sentir tanto prazer e inclusive desejar se separar do marido para ficar com o amante foi muito chocante para a sociedade da época. Eu estou lendo o livro pela primeira vez agora, estou gostando bastante e me surpreendendo com trechos que são bem atuais. Olhem só esse aqui. O cataclismo já ocorreu e estamos entre as ruínas. Começamos a erigir novos pequenos hábitats e a nutrir novas pequenas esperanças. É trabalho duro. Não é mais um caminho suave para o futuro. Mas contornamos os obstáculos ou tropeçamos neles. Precisamos viver. Não importa quantos céus desabaram. Eu não sei vocês, mas esse trecho me lembrou muitos dias de hoje. A gente precisa continuar a viver, não importa quantos céus desabem na nossa cabeça com problemas políticos, culturais e sociais. Esse é o novo lançamento da Antofágica. O livro está em pré-venda até o dia 7 de novembro. E vocês sabem, né? Agora é o momento ideal para você pegar o seu exemplar. Porque depois da pré-venda, o preço dobra. A tradução inédita e super caprichada, dessa vez, foi feita pela Isadora Próspero. E a apresentação é da escritora Clara Drummond. Aliás, o texto dela é bem divertido. Ela diz que Coney é muito mais moderna do que muitas de suas amigas. As videoaulas são da poeta e crítica literária Aline Aimé. E eu aprendi muito assistindo as videoaulas. Ela fala, por exemplo, como o livro traz um certo mal-estar que pairava na Inglaterra depois da Primeira Guerra Mundial. Fora os textos extras, que sempre ajudam muito na compreensão da obra. Dessa vez, eles são da escritora Nara Vidal, da psicanalista Luciana Sade e da doutora em letras Carolina Corrêa dos Santos. Aliás, através das videoaulas e dos textos, eu descobri que The Age Lawrence colocou alguns fatos da sua própria vida no livro. Por exemplo, ele tinha problemas de respiração e Oliver Mellors também tem. Além disso, Lawrence e sua esposa, uma alemã chamada Freda, conversavam abertamente sobre sexo. Assim como Coney, Freda tinha relação com outros homens e Lawrence estava de acordo com isso. E a gente aqui achando que casamento aberto é um assunto de hoje em dia. O autor nasceu em 1885 em uma família de mineiros da região de Eastwood, na Inglaterra. Ele estudou na Universidade de Nottingham e chegou a exercer a carreira de professor. Em 1901, aos 16 anos, ele tentava fazer a sua parte para ajudar a família e trabalhava em uma fábrica. Porém, mais ou menos nessa época, o seu irmão mais velho, Ernest, morreu de pneumonia. E alguns meses depois, ele próprio contraiu a doença e teve que ser tratado pela sua mãe, Lydia. E segundo alguns biógrafos, foi a mãe que encorajou The Age Lawrence, que não era muito forte para trabalhos manuais, a tentar a carreira na universidade. Ele foi, então, estudar e aos 23 anos, ele apresentou alguns de seus poemas pela primeira vez a editores. E olha, não foi só Lady Chatterley que deu o que falar. Outros livros anteriores do autor também geraram bastante polêmica. Mas foi o Amante de Lady Chatterley que ficou marcado como clássico em que a sexualidade feminina e a importância do toque, do encontro entre os corpos, ganhou destaque. Em uma Inglaterra puritana e conservadora, o autor falou sobre a importância de dar vazão aos desejos. E eu vou terminar com um trechinho de uma carta que ele escreveu. A verdadeira maneira de viver é responder aos próprios desejos. Não quero acender com minha inteligência o máximo de coisas possível. Mas, para viver minha chama plena, quero essa liberdade, quero essa mulher, quero esse quilo de pêssegos, quero dormir. Eu quero ir ao bar e me divertir. Quero estar incrivelmente elegante hoje. Quero beijar aquela garota. Quero insultar aquele homem. Aproveite e dê vazão ao seu desejo. Me conte aqui embaixo, nos comentários, o que você achou de tudo isso. O link para você pegar o seu exemplar está na descrição do vídeo. E a gente se vê na próxima quinta-feira novamente. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.